Alerta de preços imperdíveis, você está esperando um momento para conseguir comprar o seu drone pelo melhor preço? Esse momento acaba de chegar, porque lá no AliExpress está rolando uma mega promoção que já jogou o preço dos drones lá embaixo mas para melhorar a situação, AliExpress acabou de liberar alguns cupons tops para a gente que vão derrubar os preços ainda mais e é lógico, eu não poderia deixar de vir aqui correndo, divulgar para vocês e ajudar a galera que está procurando aí os melhores preços e é o que nós vamos fazer agora, vou mostrar para vocês aqui em tempo real alguns preços que eu considero como imperdíveis vamos lá, lembrando que nós já divulgamos lá no nosso grupo de ofertas os links, cupons de desconto e quem está lá no grupo já aproveitou, se você não está no nosso grupo, você está perdendo tempo dá uma olhada na descrição, participe, porque quem está no grupo recebe as notificações em tempo real e pode ir lá e aproveitar às vezes quando eu venho aqui e gravo um vídeo, quando eu posto, o cupom já expirou, a galera já utilizou então participe do nosso grupo para você ficar sabendo a tempo, beleza? vamos lá, estou aqui na página do nosso grupo de divulgação das ofertas e vou mostrar para vocês o primeiro drone L200 Pro, você está iniciando, quer um dronezinho bacana, mas sem pagar um preço absurdo? L200 Pro, drone pequeno, sub 250 gramas, possui o gimbal de dois eixos, câmera que grava com a qualidade bacana motores sem escova, GPS, dronezinho top, os vídeos de testes dele já estão aí no canal, depois se você quiser conferir vou mostrar para vocês como que está o preço desse garoto, olha só, vou entrar aqui no nosso link do L200 Pro a versão mais básica dele está saindo por R$ 479,00, mas indo para a página de pagamento nós vamos ver aqui que temos um cupom de desconto de R$ 35,00, vou mostrar para vocês e vou colocar aqui na tela também que é o Mega 35, e aí o preço vai cair para R$ 444,00, já é um preço muito bacana por esse drone é a versão com uma bateria e caixa de isopor, preço bacana, mas não compre, porque olha só pessoal vamos para a outra opção que é com a bag, a versão com uma bateria mais a bag, vamos para a página de pagamento está R$ 510,00, mas para essa versão nós temos um cupom de R$ 70,00, que é o cupom Mega 70 e aplicando ele, o preço cai para R$ 440,00, a versão com a bag saindo mais barata do que a versão com caixa de isopor o preço está bom, mas eu queria a versão com duas baterias, calma que tem também e tem surpresa olha só, vamos na página de pagamento, o drone com duas baterias e a bag, preço R$ 608,00 mas calma aí que nós temos aqui o cupom de R$ 70,00 para amenizar a situação e o preço cai para R$ 538,00 preço fantástico, ah, eu quero o sensor de obstáculo, a versão com sensor mais duas baterias mais a bag olha só, R$ 674,00, para esse daqui nós podemos utilizar o cupom de R$ 90,00, que é o COD90 e o preço cai para R$ 584,00, preço fantástico e acho que vale muito a pena pagar por esse dronezinho próximo drone que eu quero mostrar para vocês, nada mais, nada menos que o FIMI Mini 3 galera, um dos melhores drones do momento, mini drone top, com ótima qualidade olha só o preço que está por esse garoto, vou mostrar aqui e tem surpresa também, tá? vamos lá na parte de escolha de opções temos aqui a versão que é o Mini 3 apenas com uma bateria, tá? temos também a versão dele com um cartão de memória de 128GB e a versão com cartão de 64GB olha só a surpresa, vamos selecionar aqui a versão mais básica que é sem cartão de memória R$ 1.620,00, vamos para a página de pagamento e aqui nós vamos poder aplicar o cupom de R$ 230,00, que é o cupom BRA230 vou mostrar ele aqui para vocês, vou colocar aqui na tela também vou até retirar essa moeda de R$ 1,00 aqui para ficar o preço correto, pessoal então está aí, cupom de R$ 230,00, o drone está saindo por R$ 1.390,00 precinho bacana, né? mas calma aí, não compre essa versão vou mostrar para vocês aqui o porquê a versão que eu recomendo você pegar hoje é a versão com cartão de 128GB ele foi para R$ 1.740,00, mas tem surpresa, olha só vamos para a página de pagamento e olha o preço, galera R$ 1.392,00, ou seja, um cartão de 128GB vai sair por R$ 2,00 a mais apenas e se você for considerar que um cartão de 128GB de boa qualidade custa aí na faixa de R$ 100,00 você pode considerar que esse drone está saindo para você por menos de R$ 1.300,00, tá? por que que ele sai nesse valor? quando você escolhe a opção com o cartão de 128GB o valor dele sobe e a loja vai te dar um cupom de desconto de R$ 116,00 e aí você aplica o cupom BRA230 juntando vai dar R$ 346,00 de desconto e o preço final por esse garoto vai estar R$ 1.393,00 mais um cartão de memória show de bola de 128GB preço top ou não é? comente aí o que você acha desse preço por um FIMI Mini 3 com cartão de memória de ótima qualidade próximo drone, FIMI X8 Tele quer comprar esse drone pelo melhor preço? olha só o que a gente conseguiu para hoje, galera nós temos aqui duas opções a versão branca e a versão cinza mas tem outro detalhe que difere as duas, tá? não é apenas a cor vou mostrar para vocês daqui a pouco primeiro vamos entrar aqui na opção da versão com a cor branca vamos acessar e temos aqui opa, parece que a galera já comprou, pessoal olha aí o que eu falei para vocês entrem lá no grupo porque senão você pode acabar perdendo as oportunidades não temos mais a opção aqui com o plug EU que é o plug que a gente utiliza aqui no Brasil a versão sem cartão de memória não está mais disponível temos aqui apenas a versão com o megafone e tem também a opção com cartão de memória de 128 GB não está com preço tão bom mas vamos conferir como que fica aqui na página de pagamento olha só R$2.030 o FIMI X8 Tele com cartão de memória de 128 GB acompanhe aqui porque pode ser que a FIMI libere mais drones sem cartão de memória e o preço vai ficar ainda melhor mas vou mostrar para vocês o cupom então, para vocês conferirem aqui, temos o cupom de R$350 BRA350 e temos também o cupom que a loja oferece de R$58 como que eu pego esse cupom da loja? vou voltar aqui e mostrar para vocês esse macete também você vai lá na página principal do anúncio desce a página até o nome da loja FIMI Oficial Store clica nela e você vai para a página principal da loja e aqui ó, bem na sua cara, pá, aparece o cupom de R$58 você clica em coletar o cupom pronto, você já tem ele automático na sua conta, beleza? e aí quando você vai para a página de pagamento ele já vai estar disponível ali para você então, dois cuponzinhos aí R$2.030 com cartão de memória agora, vamos voltar e eu quero mostrar para vocês o FIMI X8 Tele cinza mostrar a diferença no preço e também o que ele tem de diferente além da cor vamos lá estamos aqui na página do FIMI X8 Tele cinza vou selecionar aqui as opções temos aqui ó, FIMI X8 Tele EU que é a nossa tomada versão cinza R$2.315 vamos lá para a página de pagamento e olha só esse preço, galera R$1.965 é só acessar, aplicar o cupom e já foi, galera preço top também ah, o que ele tem de diferente? olha só, vou abrir aqui para vocês darem uma conferida além da cor, é lógico olha esse carregador aqui, galera é o novo carregador que a FIMI projetou capaz de carregar tanto a bateria normal quanto a bateria plus então, a versão cinza já está vindo com esse novo carregador provavelmente, a versão branca logo mais deve começar a vir com esse carregador mas, enquanto tiver estoque da versão antiga provavelmente vem com o carregador convencional então, tem esse detalhe aí mas, analise qual você prefere o branco ou cinza tem o detalhe também depois, você precisar de uma peça de reposição você não encontrar na cor cinza e o seu drone tem que ficar uma parte branca e uma parte cinza então, avalia aí bem próximo drone aqui da nossa lista DJI Mini 4K dronezinho simplesmente fantástico pessoal, já fiz todos os testes com ele aqui no canal tem o review completo tem várias dicas tem o unboxing também e esse drone está com preço muito bom é lógico, não está com o mesmo preço que estava lá no lançamento que foi um espetáculo R$ 1.200, R$ 1.250 mas, hoje, ele está com um preço bacana também nós conseguimos R$ 1.780 por ele olha só vou abrir aqui o link e mostrar para vocês estamos lá na página subiu um pouquinho por causa do dólar agora estava um pouco mais barato clicando aqui em comprar vamos para a página de pagamento e temos aqui R$ 1.788 pelo DJI Mini 4K nesse exato momento vou abrir aqui e mostrar para vocês o cupom BRA230 hoje nós temos a opção para comprar aqui o DJI Mini 3 o dronezinho que é show todo mundo adora esse drone todo droneiro quer ter olha só o preço que está saindo a versão standard com rádio controle sem tela R$ 1.986 utilizando o cupom BRA350 isso é a versão standard do drone com uma bateria rádio controle sem tela então na minha opinião se você puder pagar essa diferença vale mais a pena você pegar o DJI Mini 3 em relação ao DJI Mini 4K ah mas eu não posso gastar esses R$ 200 a mais o que eu faço? não beleza o DJI Mini 4K vai te satisfazer muito bem também ah eu não posso pagar esse valor todo tem um mais barato? tem aqui o L200 Pro cara dronezinho show por esse preço está fantástico acho que vale muito a pena e para quem está iniciando é um ótimo drone para começar e é isso aí galera esse foi o nosso vídeo de hoje espero vocês no nosso próximo vídeo se não faz parte do nosso grupo dá uma olhada na descrição vai lá e participa nós vamos sortear um drone top esse mês para quem comprar qualquer produto utilizando nossos links lá no Aliexpress no mês de agosto vai valer um DJI Mini 2SE e dois PIX de R$ 100 comprou qualquer produto? acompanhe o canal porque na sequência vai sair o vídeo de divulgação do sorteio que também vai servir como base então lá você vai ficar sabendo das regras o que você tem que fazer para garantir sua vaga beleza? e é isso aí pessoal vou ficando por aqui espero vocês no nosso próximo vídeo até a próxima valeu!